e agora sim fala galera então nossa eu errei aqui a ordem do negócio já saiu tudo errado mas enfim estamos ao vivo aqui com força tarefa fala galera boa tarde a todos sejam todos bem-vindos começando mais um força tarefa e antes de passar a bola para o nosso convidado do dia de hoje esse é o cara esse é bravo mas antes disso vamos para o retalha retalha boa tarde tudo bom com você tudo ótimo comigo espero que com o pessoal também quem tenha prestado o enem ontem tenha tirado nota boa quem não prestou o enem que continua com a vida boa e quem acompanha pro league tenha recuperado sono porque a gente está recuperando de pouquinho em pouquinho então é isso galera agora sim eu vou chamar apresentar aqui o o nosso convidado do dia de hoje é o roletão tá de casa nova apareceu apareceu para o cenário e esse aqui é o menino bravo do dia de hoje cara é um imenso prazer em trazer uma nova figura para o cenário uma nova cara e uma nova voz aí que vem para gente para contar as melhores histórias boa tarde então tudo bom com você boa tarde boa tarde boa tarde tudo bem que beleza então é isso sejam todos bem-vindos a gente começa aqui como é o força tarefa do jeito peculiar e estranho de ser com o roletão contando um pouquinho da história dele e aí roletão vou perguntar primeiramente o seu nome a sua idade né a gente sabe aí que você é bem novo e principalmente né como como que você chegou aqui até o nosso mundo do Rainbow Six eu queria que você contasse um um pouquinho dessa história para gente perfeito é primeiramente meu nome é Vitor é eu tenho 18 vou aproveitar também é eu tenho 18 anos e eu fiz 18 anos recentemente dia 26 de julho é basicamente eu 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 cheguei no r6 é eu cheguei no r6 é eu tipo não tinha pc bom eu tinha sempre tive um pc merdinha e eu fazia tipo jogava um jogo de facebook que era o balística na época e aí e aí esse jogo foi para steam em 2015 mas mesmo assim eu tinha pc ruim e aí é eu jogando jogando eu sempre e eu sempre fui muito famoso lá porque tipo é eu tinha uma tipo uma conta muito boa no jogo tinha os itens que tipo tinham 3 4 no mundo sabe então tipo eu era bem chamava atenção e aí é o jogo jogo acabou porque o o crome não dava mais suporte e aí ele foi baixinho e isso 2015 no final no final no final de 2015 e aí é em 2015 para 2016 foi meio que o lançamento das seis mas nesse período teve o dedivision também e eu ia comprar o dedivision só que é o achim ela deu uma promoção na época acho que era como é que é o nome da promoção a aquela de final de ano a ser mais não não eu acho que é sem seio e aí o jogo tava tava mais barato só que o dedivision e eu fiquei tipo entre os dois só que eu lembro que na escola tinha um garoto que estava comigo que era o caio e tipo ele me mostrou que o r6 ele tinha tipo era ali tipo era realista sabe você tipo na hora que puxava a mira ela tipo ia que nem tipo fosse na vida real e tipo pô sempre joguei um jogo tipo normal assim e eu tinha acabado de comprar o pc isso foi em maio eu acho maio março é tipo já acabaram de comprar o pc jogava code então tipo é eu achei que ia ser uma oportunidade muito boa então foi aí que eu eu decidi comprar e 6 é no finalzinho da som joguei muito pouco e aí foi indo foi passando as seasons até montei o time na época era salt team em na seção 4 de 2016 que era eu o reitete o yuri o rfx e o stolen na época e tava dando muito bom tava dando tinha tudo para dar certo é ensinava contra o time de pro league e tava dando bom só que entrou o limite de idade que era 16 anos e aí tipo né deu aquela temos então mais uma vítima daquela época né uma embaçada aí ronetão você que você que teve quase a chance de não jogar então de não continuar ou até mesmo ser chamado para black dragon você diria que apesar do seu da sua história com r6 desde 2016 vamos considerar assim você conseguiu não tudo porque você está no começo da carreira você completou 18 agora mas você conseguiu só agora nos últimos dois meses e através de uma série de as de sortes do destino né de caminhos ali que não passou para você é cara eu eu acho que eu não 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 tenho nem o que falar sobre isso porque até agora nem eu consigo entender o que aconteceu tipo caiu a ficha já o hornet que você tá inserido no mundo você tá na pro league você tá no br6 você pode ir para o invitation caiu isso já a ficha cara a ficha em si não caiu mas a gente fala que caiu porque se não nunca vai cair né mas é ainda ainda difícil acreditar tipo foi muito o pior não é nem tipo é a gente tá é tipo trabalhando desde tipo do primeiro qualify tal 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 eu tô jogando em um time treinando 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 foi tipo eu não não tinha jogado tipo não eu não tinha jogado a a não consegui classificar para o qualify e a parar e do nada eles me chamam e eu tipo é do nada entro para o chelanjer e da chelanjer de último colocado em cinco games a gente para em primeiro dos dez jogos que eu joguei a gente ganhou os dez e o e o a md3 que a gente jogou contra ele veio a gente ganhou mais dois foi tipo muito repentino a ficha ainda não literalmente não caiu como que foi a chamada da bd para você é um jogador chegou do nada e falou então a gente quer você ou foi no caso tchau até mesmo pings e como foi também essa recepção por parte da dos jogadores da ticos você já sabe como que tá como que eles vão movimentar as coisas por lá é a gente tava a gente decidiu dar uma pausa durante a primeira semana depois do da relegation que a gente jogou contra ele veit e nesse meio tempo eu recebi uma proposta e foi indo a gente decidiu seguir e eu sempre deixei no ar porque eu sempre queria e apesar de eles estarem comigo eu queria que tipo dá uma surpresa para eles eu avisei que ia sair e para tal time tipo para possíveis times eu queria dar uma surpresa para eles sabe para eles descobrir qual time que era e aí nesse 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 meio tempo foi hoje é dia 11 acho que nem faz nenhuma semana a gente tava jogando aí eu joguei tinha me lembrancas e me chamaram no ato acho que o live tinha me chamado ele falou e falou que sabia que eu tinha subido agora que sabia que eu tinha punhado da levei tinha subido tal e podia ter receber proposta né das orgs lá e perguntou se eu queria jogar com eles e eu falei que que queria é tipo de cara eu sei aquela hora que tipo não cai a ficha realmente você tá tipo você não tá no nada aí tipo do nada você sobe aí você recebe uma proposta aí você recebe já tá recebendo proposta de org para você ter porque a gente não tinha org na challenge então tipo suporte era zero e a gente foi campeão ganhou relegation e tava recebendo tanta proposta tanta movimentação assim e mais uma tipo recebendo uma proposta da bd assim sabe do nada foi tipo muito foi um choque eu queria perguntar se você acompanhou a pro league né e o que você qual que é a sua impressão sobre esse campeonato é nessa pro league eu acho que se não tivesse dado esse problema dos vícios aí eu acho que acho que ter dado muito bom tanto para fez quanto para nip eu acho que tipo se pá dava tipo para os dois se enfrentar na final sabe porque eu imagino que sim cara eu imagino que sim porque eu acho que o acho que não foi nem tanto para fez mas foi é tipo não é foi meio que igualado porque o nino ele não tava jogando game então tipo dava uma uma deu um sim um probleminha ali sabe não tem como não tem como negar e tanto e tanto quanto a nip que jogou em três idiomas o negócio tipo não tem como não tem como negar inglês português 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 e besteira vai eu sei se substituir a ea passa naquilo ali os caras são muito bom mesmo o que que você acha que o nosso cenário latã né isso aí a gente uma pergunta que a gente faz corriqueiramente para todos os convidados né é o que você acha que o cenário latão hoje em dia precisa né para pelo menos chegar assim no nível de você chegar no campeonato olhar falar não a gente é favorito cara eu acho meio difícil falar sobre isso eu acho que eu acho que meio no trabalho mesmo psicológico sabe eu acho que bala eu não sei se os caras dão tanta bala assim acho que eles são bom mas acho que em termos tático acho que a gente dá uma pecado trabalho nas táticas acho que trabalhar psicológico nas táticas são essencial no meu ponto de vista acho que é esse o que a gente mais vê é nesses campeonatos internacionais é pelo menos um desequilíbrio mental das equipes brasileiras principalmente em pós perder uma partida eu acho que até entrar tudo bem tá todo mundo mais de sete vamos ganhar vamos ganhar vamos ganhar perdeu a primeira partida geralmente aí é uma fase de grupo com três com quatro times né aí depois eles não conseguem reagir aí que dá o problema né para segunda partida parece que entra já perdendo já é esse ponto que eu queria chegar eu acho que é esse é o ponto que a gente pega muito no psicológico sei lá não sei o que acontece sabe é bizarro é bizarro porque não é questão de experiência né porque a gente já tem pelo menos tá 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 mandando esses esses mesmos times inclusive já faz três quatro campeonatos que a gente manda os mesmos times e e aquela coisa a gente acaba pecando atos e entramos nervosos perdemos não sei o que e acaba que não consegue pelo menos evoluir um pouquinho mais aí nos campeonatos internacionais dessa vez também a gente ficou na primeira fase evidente com os problemas né é mas agora sim a gente já tá no finalzinho e para não deixar escapar aqui o hornetão ele vai sim não vai escapar não então você vai desenvolver o operador para gente né depois do lançamento aí de uma sniper no rainbow six de um jäger v2 que não é tão jäger v2 assim enfim como é que é você formaria o seu operador pode ser gadget defesa e ataque depois de pergunta aí também o que é o feedback aí dos dois novos operadores para você nossa ferrou tipo em mente eu não penso em eu não tenho nenhum operador muito que eu acho que ficaria equilibrado eu acho que eu tô muito mais do padrão sabe aquele aquele operador que vocês da rotate sabe aquele que todo mundo fala todo mundo sempre pensou você consegue pôr escada e você consegue da rotate eu acho que eu tô que eu tô nessa ainda não eu não penso nem operador ainda cara até porque é difícil né você entrar criar um operador encaixar ele dentro do que tá sendo jogado é tipo fica broken demais a gente já ouviu as ideias mais absurdas você pode soltar uma tranquilo mas é a gente vai falar que é quebrado enfim e como você vê esses novos operadores o hornetão os dois novos anunciados os que lançaram a cali e o rapaz cara eu acho que eu ia falar o emma né mas o emma não cara eu tô com o eu tô com ele na cabeça é o a não é o wakanda isso o a mãe o a canta não a canta é o que 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 você acha eu acho que eu achei meio quebrado ela vem pô com essa sniper e com aquela cz eu acho que vai ser embaçada velho eu acho que só não vai ser na velho eu acho que vai ser broken velho eu eu acho que tanto ela quanto é que não é eu não vi como que ele vai funcionar direito tipo eu não vi no tts pensa num ieg pensa num tether vamos lá só que é um dispositivo você vai colar na parede sim é esse e é 2.0 se alguma coisa objeto de metal dados fixante granada é a gridlock com a trape stinger é passar ali ele captura e o dispositivo não é neutralizado ele vai explodir ali em cima então se for smoke explode no alto se for granada freg explode no alto o detalhe que ele capturou um só tá aí não é igual o jegue que vai pegando mais que um então cada gadget é uma granada só é o um dos pontos que eu acho que eu acho que ele é mais limitado eu acho que não tem como é um jegue 2.0 mas acho que não não chega ao nível de um jegue não é porque se você utiliza ele como jegue talvez aí o pessoal já já tem em mente jogadoras flash para tirar ali a defesa ativa né então ele já tiraria o um gadget dele sobraria a segunda festa passaria ilesa ou seja não 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 faria a função de jegue se teria que adaptar ele para ser uma coisa a mais e não ser um jegue 2.0 né bom galera a gente tá chegando aqui no limite do tempo eu vou pedir rapidamente aí para o hornet fazer o dream team dele pode ser internacional inter ou nacional e a gente fecha aqui o força-tarefa o hornet então vai voltar aqui para dar mais entrevista sim senhor e daqui a um tempo quem sabe ele tá de volta aí para mandar todo mundo mandar as perguntas para ele mas antes disso o hornet então é com você o seu dream team pode esquece esse negócio de função escolhe cinco jogadores que você gosta e vai embora não tem função vai embora só vai bota cinco jogador no time vai é pode colocar lá é cinco 30 da hora que de vai embora não 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 como se fosse uma gente vai como se fosse uma arranque de cinco cara eu acho que o look id mano que difícil velho é muito cara bom todo mundo sofre isso aqui hein mano eu acho que o mozzi no que de mozzi acho que os dois é mozirilo tá o que de mozzi tá lá deixa eu ver mano é muito cara bom velho o paluzinho não entra cara entra ele entra ele entra ele entra ficou com pena ficou com pena foi bem assim ó eu não dava pensar em função velho você colocando só cara que abre no bombe velho eu esquece qual time você montaria pagada em pai naquela naquele major não hoje em dia porque eles vão vão passar no topo ali hoje em dia é eu acho que tem tem essa de função né não sem função vai não vai na fé escolhe cinco e assim eu vou botar cinco lancas cinco e então vai eu acho que nada muda acho que nada muda vai esses três estilo 15 do que de mozzi palu é pode se incluir inclusive é o caramba deixa de lado essa humildade aí ó a gente fala não tô lá nesse dia eu tô no time também e aí ó pra dar vai vai tá bom você pode ser humilde você vai dronar então você tá no time tá você vai dronar então beleza eu ia colocar o psycho velho ai tá fechado então não mas ele vai dronar velho ah mas precisa de dois pô não tá perfeito velho pro latão então velho pra não ficar passando carro em outra língua velho pronto perfeito velho a gente já viu que português e espanhol não é a mesma língua né comprou o ronetão lukid muzzi palu e psaico 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 legal é time legal também mas esse time é ganha da nave não é pelo menos agressivo ele é né pelo menos agressivo ele é falta de tentativa de kill não vai não vai ter não vamos ver se depois de 30 segundos tem cara vivo ainda né aí tá certo então muito obrigado muito obrigado então time criminoso aí gostei viu ronetão parabéns aí pelo seu acho que é um dos times uns dos assim que saiu um pouquinho mais da linha né do que o pessoal tem feito aí o o drentinho mas foi bem bacana bom galera então é isso a gente fica aqui no dia de hoje espero que tenham gostado da entrevista aqui com o ronetão é o novo jogador da equipe da black dragons eu vou me despedir um obrigado ronetão pela moral pela 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 chance que você nos dá aqui de aparecer no força tarefa cara realmente é um cara que eu gostaria de falar muito sim me deixou bem impactado aí pela performance né que teve a chico na na charge queria mandar um parabéns também para chico parabéns para você conseguir o acesso e a gente fica por aqui a palavra tá com retalha depois ronetão se despede bom antes de mais nada obrigado todo mundo obrigado ronetão prazer conversar com você não tive chance de entrevistar na relegation porque a vi que tava fazendo ali junto com o cap esse jogo mas muita boa sorte aí no seu futuro não sorte porque o próprio não precisa de sorte não é só ter comprometimento acreditar no seu próprio potencial acima de tudo ignorar tudo que vier de ruim por exemplo de comunidade é a dica principal que eu dou mas que de vez em quando a gente esquece você que tá aí vendo essa transição quer jogar o teste server já no pc tá disponível para baixar inclusive eu tava baixando aqui daqui a pouco vou abrir live é lá no meu face então só vamos que é bom então as últimas palavras e beijos e salves ah queria agradecer a vocês pela pela oportunidade e mandar um abraço aí para toda essa rapaziada que tá comigo é todo mundo novamente mandar um salve para todo mundo da test do quino que são muita gente lá muita gente mesmo para Ana para o sai para todo mundo que tá tá me apoiando para a rapaziada da bebê aí que com uma torcida imensa velho tem que agradecer a todo mundo aí que torce para vender torce pela gente e e pelo time e é isso com a bebê é isso aí muito obrigado hornetão muito obrigado retalha muito obrigado obsoft Brasil a gente vai encerrando aqui mais um força tarefa se você chegou atrasado e perdeu um pouquinho desse show você pode conferir daqui alguns dias aí que vai sair no YouTube do Rainbow Six BR então você pode conferir lá o compacto dessa dessa entrevista e também das outras entrevistas que já rolaram também beleza lembrando todos aí que a gente vai ficar um tempinho off né ou pelo menos aqui os nossos narradores né do do Rainbow Six BR em função que não há mais campeonatos agora até o início da Pro League né então aí tem o tu ex na terça não é tu ex também tá em fase final né retalha fase final depois tu ex a gente vai ter a final dele na na Comic Con no presencial lá aliás presença quem puder ir na Comic Con for de São Paulo ou de fora e vem na Comic Con é já prepara aí fica de olho porque eu e Melian a gente vai tá lá acho que o Cap e a Vic também vão porque vai ter mais coisinha de Rainbow Six por lá tem um problema só entre aí a Comic Con e a Olga Pitch né o final da Olga Pitch é que é no mesmo dia tá então por exemplo a gente não vai narrar em português BR em PT BR a Olga Pitch tá bom galera infelizmente aí vai fazer as coisas uma agenda de presencial então é isso galera a gente fica por aqui e acompanha a gente nas redes sociais para saber aí onde que vai rolar os campeonatos para onde vai rolar também aí as novidades uma boa sorte para o Renato na nova organização então aí que seja muito feliz e a gente espera aí no próximo campeonato já se trombar aí face to face e e certamente será um prazer aí conversar com você mais uma vez então um abraço Retalha já quer se despedir até mais falou oi Transcrição e Legendas Pedro Negri